Fala galera, e antes da gente iniciar aí eu quero ter um comunicado, um pedido na verdade, eu quero que vocês passem no canal do Will e escrevam Obrigado menino Will, é porque ele que me avisou desses mods, sim, nós temos agora no Jurassic Evolution, Rino e Terror Bird Lembrando que a gente já tem Mamute, Dodô, isso aí era pouca coisa pessoal, isso era pouco Agora a gente tem aqui, ó, Terror e também Rino, caraca, o que falta mais? Tigre e Dente de Sabre, obviamente vai ter, já tô dando predict aqui Então passem lá no canal dele, do Entre Irmão e Games e agradeçam por mim, beleza? Vamos lá então, nós temos desse lado aqui, ó, 5 Rinos, eles substituem o DNA do Torossauro, então em vez de sair o modelo, né, do Torossauro padrão, vai sair o do Rinoceronte, o Rino E aqui do outro lado nós temos o Beryonix, que vai ser substituído, já é substituído na verdade, pelo Terror Bird, que é aquela ave que parece uma galinha gigante e assassina Basicamente isso Bom, então eu vou liberar aqui de começo o Torossauro, vamos lá, liberando aqui eles, vou liberar todos já Em alguns eu coloquei skins e outros não, mas eu acho que a gente não vai ter outras skins além dessa, eu não sei, porque o Mamute não tem, né, tem aquela skin bugada E olha só, muito lindo e bem feito, sério mesmo, são, se eu não me engano, dos mesmos criadores do Mamute e do Dodô Do Dodô eu não tenho certeza, mas eu acho que do Mamute sim Muito bonito, vamos ver se eles colocaram skins Será? Colocaram, olha só E esse aqui é o Rinoceronte branco ainda Albinão, caraca, muito perfeito Eu achei que eles não iam colocar, porque no Mamute não tem Mas nesse aqui tem Caraca, lindo, lindo Lindo mesmo, bonito Ih, agora vai sair mais também, vamos lá Vamos ver Tá saindo todos aqui, eu coloquei comida pra eles? Coloquei Beleza, nós temos aqui o alimentador pra herbívoro de pequeno porte, no caso médio porte, né E que come rasteiro Aqui nós temos mais um saindo É, pelo que eu tô vendo, só será branco e essa outra cor aqui que é meio cinza É, meio um cinza, marronzado, escuro Sei lá, acho que é cinza na verdade Então vai ser branco e cinza Mas mesmo assim já é muito legal Muito mesmo Tá saindo aqui, ainda faltam dois Faltam dois Vamos ver se esse aqui vai sair com outra cor Ah não, esse aqui tem a mesma cor do outro É, de fato, pessoal, então Infelizmente a gente não tem aí uma variedade muito grande Mas só de ter duas cores Já é muito épico É verdade Sério, lindo O que vocês acharam aqui do Rino? Deixe nos comentários Tem até pelugem, ó Coisas que o Mamute não tem Pode ser que eles atualizem o Mamute Vamos ficar de olho Beleza, já estão saindo todos aqui Agora eu acho que só falta mais um É, só falta mais um E de fato, ó Mesmo skin Mesmo skin mesmo Saiu aqui, ó Beleza Vamos liberar então os Terrors agora Liberando todos aqui ao mesmo tempo E foi Agora vamos dar uma olhadinha Olha ele saindo aqui Caraca, galera Tá bravo, hein Olha o tamanho da criança E o olho ali, ó Roxão Muito legal E esse aqui, se eu não me engano Tem outra cor também Porque eu vi uma fotinho Que mostrava Mais ou menos uma tonalidade De pele cinza Escura Aí, ó Como eu falei De fato, saiu aqui Uma outra tonalidade Que eu acho, então Provavelmente é só esse Albino aqui E aquele ali Como acontece no Rino Vamos ter luta entre eles? Espero que sim Vamos ficar de olho na galera, então Nas lutas Já irá sair mais aqui Terror Birds Vamos lá Saiu mais um Esse aqui parece diferente do outro É diferente? Deixa eu dar uma olhada Ah não, não é não É que saiu meio que no escurinho aqui, ó Pegou a sombra, na verdade Errou Mas bem legal Tem até pena Pelugem Nesses aqui E eu acho que vai ter luta já Opa Vamos ter luta aqui Já estão se prontificando Ó O Terror já chamou aqui O Rino Pro combate Começou mordendo Caraca Mudou até de cor aqui Essa mordida foi tensa Aí, ó Deu na cabeça 78 E 45 Tomou mais uma 56 Ih, será que vai eliminar? É legal porque o pelo parece que balança Na medida que eles se locomovem Muito bacana Dá um efeito diferente Aí, mordeu E eliminou aí então O Torossauro Lá se vai agora O Rino caindo pro lado E já era E o Terror Birds Seu machucado aqui, ó Tadinho dele Aqui nós temos mais batalha Caraca, tô correndo muita batalha agora Eu acho que todos os Rinos Vão ser eliminados Esse aqui já foi Vamos ver o outro aqui, ó Tomou Caraca, altos combates aqui Sinistro Ó, mordeu E já era Esse aqui também caiu O legal é que eles ficam vermelhões, né? Adquirei uma outra cor E aqui tem mais um Rino Ó, já deu umas cabeçadas Provavelmente esse aqui vai ser eliminado também Esse aqui tem olho vermelho, olha Sinistro Sharingan Tem um Sharingan ali, ó Ó, tomou 45%, 56% Ih, rapaz Peraí, deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui 78% e 45% Ah tá, ok Vou voltar aqui pra luta 45%, 56% Tô se analisando Ih, rapaz É agora Vai dar ou a cabeçada ou a mordida É, mordida aí já era Infelizmente Aqui caiu esse aqui, ó Aí já era E esse aqui também caiu E se foi Todos os Rinos Foram eliminados De ou não creio Eu não acredito nisso Beleza Já criei aqui Cinco Rinos Desse lado E cinco do outro Ok Agora a gente tem uma galera Pro combate Enquanto isso Os Terrors aqui Estão tomando conta De todo o mini Safari Que eu criei aqui Todo o ambiente De combate Lembrando que aqui, pessoal É só pra mostrar as animações E também os modelos Não é que é um parque de verdade Tá bom Tudo bem também que eu tô usando aqui, ó O nosso ambiente Pra mostrar Os novos modelos Que chegaram aqui Do Rino e do Terror, né Os novos animais Mas isso aqui não significa Que faz parte do Safari Não É só pra mostrar Os animais E as animações Tá bom Muita gente confunde isso Eu já vi até comentários De pessoal confundindo E esse aqui Dorme atento O olho ali, ó Chega nem a piscar Ih, se levantou Calma, calma O outro também ali, ó Já descansaram bastante Vamos ver Será que estão lutando entre si? Oh, não Estão lutando entre si, velho Na moral 56, 69 Já que não tem com quem lutar Vamos lutar entre si, né É o que tem Mordeu 34% Eu sou meio nervoso Por isso que são Terror Bird, né Pássaro do Terror 42 E 34 Ih, vão eliminar um ao outro Pelo que eu tô vendo Disputa territorial agora Não é nem pelo Alpha Se bem que isso aqui é Alpha, né Pode ser que seja 16 Gritou e botou pra correr ali Vai embora derrotado Carinha do Meliante Tá triste Tá, e aqui desse lado Vamos ver Como é que tá indo 51% E 28 É, eu acho que esse aqui vai cair Ou não também, né Mas vamos ver Tô de olho Comigo a olho no olho, hein Aí, botou pra correr 25 e 28 Fugiu Caraca Foi tão rápido Achei que ia ter eliminações Mas não No final das contas nem teve Então, será que ela vai descansar aqui? O olho dele mudou de cor? Ah, não, é roxo ainda Caraca Achei que tinha mudado O legal é que esses pássaros do Terror Eles nem se preocupam em devorar as carcaças, né Só eliminam e já era Então nem aí Aqui tá 80% E desse lado tá 70 e poucos Beleza Só esperar um pouquinho Ih, eu acho que o Terror vai eliminar um aqui, ó Já deixou 10% Enquanto isso tá 87% o outro É, de fato vai ter uma eliminação Vamos ver Já deu um grito ali Vamos olhar Se aproximar aqui um pouquinho Vai ter eliminação É, vai ter 10% e 8,87 Não é possível Eliminou Já era Vamos ver como é que vai ser Provavelmente a mesma animação Ou nenhuma também É, a mesma animação Mordeu ali Desviou Já era E caiu Eliminado aí Vamos liberar agora Os nossos rinos O combate Uma galera dele Liberar todo mundo Todo mundo Pronto Beleza Liberando todo mundo Mais rinos aqui saindo Deixa eu ver 54% 42% Eu acho que a gente só perdeu aqui Hum Foi um É Foi um Terror só Só um Terror Ok Eles estão lutando entre si ainda Caraca, se morderam aqui Que isso O outro tá correndo E esse aqui tá dormindo Do lado da carcaça Eliminou o concorrente E dormiu do lado Corretíssimo Tá aguardando né galera Tá aguardando Parabéns Parabéns Deu 75% Vamos ver Cabeçada aí 20% Caraca Que cabeçada Que o cara deu no outro Eita Será que vai dar outra Pode ser que dê outra Acredito que sim Vamos olhar E foi Eliminou 1% E agora Bye bye Terror Bird Albino Vai tomar só uma Vamos ver Tomou Caraca Levantou ele aqui E Ergueu E botou pra dormir Forever Aí ó Bom pessoal Então é isso A gente já viu agora A animação do Do Rino Eliminando o Terror Terror eliminando o Rino Terror contra Terror A animação de dormir A gente viu também Se alimentar aqui ó Muito lindo Comendo de boa né Eles no caso Tem a mesma animação Do touro no caso E o terror do Do body É a mesma animação Então ele só O que só influencia mesmo É o modelo Do animal Do dinossauro Na verdade Que é substituído Por um animal Mas bom Então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu like E principalmente Tiverem sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau